O Governo fez uma escolha e o Governo mostrou com esta decisão ontem que é a banca que manda no país. Nós temos uma banca que lucra 10 milhões de euros por dia porque está a cobrar juros às pessoas que não conseguem pagar o crédito à habitação e a solução do Governo foi proteger os lucros da banca e deixar as pessoas a amargurar e com dificuldade em pagar o seu crédito à habitação. Os bancos também não pagam juros pelos seus depósitos e o Governo, em vez de obrigar os bancos a pagarem juros, faz pior. O Governo obedece ao Presidente do Conselho de Administração do Banco do CTT e suspende os certificados a forro, que era a única forma que as pessoas tinham de poder ter uma pequena poupança que rendesse. No dia em que o Governo obedeceu a um banqueiro, mostrou que é a banca que manda no país e que o Governo deixou, deixou que fosse a banca a escolher o destino das pessoas e o destino do país, em vez de pôr um limite a isso. A nossa opção é a oposta. Nós queremos que os bancos sejam obrigados a renegociar os juros e que esse custo saia dos seus lucros e não de todos os contribuintes dos impostos que pagamos. E achamos que os bancos devem ser obrigados a aumentar os juros sobre os depósitos se querem ter as poupanças e não ser o Estado a ser penalizado e acabar com um produto que ainda por cima é um produto que toda a gente tinha, que as famílias tinham e que estava a aumentar a poupança.